Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Já tô na minha cidade, que eu vou morar. Já tô aqui lavando a minha casa. Já aluguei a casa aqui, já tá tudo certinho. E agora eu já tô lavando a casa aqui pra poder colocar os móveis pra dentro, né, gente? Então, daí agora, quando eu tô indo devagar, tô comprando as coisinhas devagar, né? Porque aqui tudo é meio demoradinho, né? Porque a cidade é muito grande, então tem que ir devagar, né? E eu tenho até o final de semana pra arrumar tudo, assim, hoje é quarta-feira. Então, eu tenho até domingo pra arrumar a casa, deixar um brinco, eu vou receber visita, né? Então, pra vir passar Natal com nós e meu irmão vai vir, minha família. Então, tem que tá tudo já prontinho. Gente, eu tô correndo aqui igual uma louca pra poder arrumar a casa, deixar tudo prontinho já pra receber a minha família. Olha aqui, então, já tô lavando, vou dar uma mostradinha rápida aqui na minha casa pra vocês. Entra aí a minha sala, né? Já tô lavando aqui, ó. Tudo bem gostoso, bem fechadinho. Ali vai pros quartos e banheiro, ó. Aqui vai pra cozinha. Ainda tem um armário aqui pra me montar daqui a pouco, né? Terminar de montar, botar gaveta, as portinhas que eu tirei, né, ó. Aqui tem essa pia, já já tô toda aberta pra me limpar. E aqui, ó, aqui é a área de serviço. Olha minhas rosas desertas, gente. Dormiram todas na vitamina aqui. Gente, tá tudo durinha, não tem nem uma molinha, ó. Elas ficaram a noite inteira aqui na tia Mina. E olha só que linda, tá tudo linda, com flores. Olha só, ninguém sentiu nada. Só deu uma murchadinha, mas já tá tudo bem. Aqui o resto das flores que eu trouxe, tá tudo aqui que eu botei pra tomar chuva de noite. Olha aqui que linda, abrindo. E tá aqui um pouco das minhas plantas. Outro pouquinho tá aqui, outro pouquinho ainda tá por aqui assim, ó. E tão aí indo. Vamos lá ver os quartos agora. Ó, tudo tem ventilador na minha casa, que é o corredor. Aqui é o corredor que vai pros banheiros. Outro quarto. Aqui é uma suíte, ó. Tudo tem ventilador nessa casa. Aqui eu já lavei tudo. Esse banheiro, ó. Já tá tudo lavadinho, ó. Aqui eu já esfreguei tudo também. É só passar a vape agora. Pra enxaguar agora. Vou esfregar a sala. Aí depois eu vou enxaguar tudo pra cá. Aqui primeiro eu tô lavando, passando sabão em tudo. Olha que sujeira. E pra poder daí, vir com a vape, né? E ir lavando tudo, velho. Aqui a varanda tá sujinha ainda, né? Mas é maravilhosa aqui, gente. Tô apaixonada por Piracicaba. É a cidade que eu vou morar. Maravilhosa, linda, maravilhosa. Gente, eu vou mostrá-las pra vocês conforme os lugares que eu for aí. Porque é uma cidade linda, muito gostosa. Tô apaixonada por Piracicaba. Então, essa é a cidade que eu vou morar agora, sabe? E eu tô gostando demais, né? Minha filha mora em São Paulo. Então, daí eu vim pra ficar perto dela. Então, aqui é o lugar ideal pra mim morar. Porque capital, assim, eu não curto muito. Só pra ir lá passear, visitar minha filha, né? E tudo. Mas pra morar, essa cidade é maravilhosa. Já tô amando. Então, vem comigo que eu vou acabar de lavar minha casa aqui. Porque tem muita coisa pra fazer hoje. Ainda tem que ir atrás de umas coisas aí na rua. Mas eu vou mostrando pra vocês conforme o decorrer aqui, tá bom, gente? Vem comigo. E aí Ainda tem que ir lá. Ainda tem que ir lá. Então, gente. Daí dando prosseguimento. Outro dia aqui que, olha, eu não tô conseguindo gravar vídeo. Porque, nossa, tá muito corrido. Fazer tudo sozinha, replantar minhas plantas, ó. Comprar as coisas e correr atrás de tudo. Mas, graças a Deus, a minha filha lá de São Paulo tá ajudando eu aqui. Já compramos sofá. Já compramos rack. Aqui, ó. Tudo isso aqui de caixa ainda que eu tenho pra desmanchar. Pra desfazer. Essa barricona que eu trouxe também. E tamo aqui, gente. Na correria, ó. Aqui tem dois colchões em cima de uma box, que é um quarto. Aí tem outro colchão aqui. Mais uma cama pra montar. Olha, tem um monte de coisa pra eu ir fazer hoje. E eu tô aqui, ó. Apurando pra chegar sábado, domingo. Tá tudo certinho aqui. Porque a minha visita vem, né? Meus irmãos vêm me visitar. E daí tem... Olha só. Aí tem que tá tudo arrumadinho, né? Olha, a gente já comprou mesa. Compramos armário já. Olha aqui, ó. Que armário bonito também, né? A gente tá comprando tudo pelos móveis usados aqui no grupo. Olha que linda essa mesa que eu comprei. Muito linda. E aí tem muita bagunça esparramada. Muita coisa aqui. Olha minhas plantas, gente do céu. A minha rosa não consegui plantar. Porque eu tenho que ir atrás de terra própria pra rosa do deserto. Mas algumas eu já andei comprando uns dois sacos de terra. Hoje já deu pra replantar alguma coisa. Mas as minhas orquídeas, as folhagens e as rosas do deserto. Tá tudo por ali ainda, ó. Ali tá minhas coquedama, ó. Já estão... Já vieram assim, né? Então... Estão felizes ali, ó. Mas aí eu já andei. Olha a bagunça que tá aqui, gente. Olha só. Ai, sozinha é difícil. Pra arrumar tudo isso. Mas, se Deus quiser, eu vou arrumar tudo isso aí. Olha aqui, ó. Meu liro gigante, florindo, maravilhoso aqui, ó. Algumas sentiram. Olha só. Ali já tem alguma suculentinha que eu replantei, ó. Já tem algumas aqui que eu replantei. E aqui, ó. Tem minhas rosas do deserto, que... Que essas aqui que tem sementa, eu trouxe elas... Eu trouxe elas sem desplantar, né? Porque não dava pra tirar, né, gente? Nossa semente não ia vir. Olha aqui, ó. Tá tudo lindo. Essas aqui veio replantada. Essas aqui também, olha que coisa linda. Essas aqui veio plantada também. Essas florinhas da meus bebê. Mas, tá tudo bem aqui, ó. Tudo bonitinhas. E tão indo. Não vai morrer ninguém, não, aqui, ó. Tá tudo linda. Olha só, então. Tem que replantar meu pacová, meu filodendo, meu liro gigante. Aqui, eu tenho que buscar uma terra. Minhas folhagens aqui. Tudo pra plantar. As orquídeas florindo dentro do saco. Olha que dó. Tudo florindo aqui dentro do saco. Olha só. Mas, já, já, eu vou tirá-las dali. E já vou replantar. Eu já tenho umas plantinhas aqui. Eu já plantei isso aqui também, ó. Essa trepadeira vai negar daqui. Aí, pendurei uma ali. Agora, eu tô com esses vasinhos aqui, ó. Que eu vou pendurar aqui. Que eu tenho que pegar os vasinhos pra colocar aqui ainda, ó. Na parede. Olha que bonitinho, gente. Aí, vai ficar bom, né? Pegar esse bujão aqui e levar pra lá. Porque amanhã tem que comprar um gás. Olha que lindo que tá a minha pata de elefante. Nem sentiu. Olha que bonita. Aí, já replantei ela. Já enchi de suculentinha ali embaixo, ó. E tá bonitinho, ó. Então, acabei virando minha cozinha aqui. O armário tava aqui. Já joguei pra lá. Virei a mesa assim. Deu mais espaço. Aí, eu vou botar o fogão aqui. E a geladeira vai ficar bem por aqui, ó. Pé da janela. E ficou assim daí, gente, ó. Ainda que tá tudo ruim. Que o pessoal veio instalar a internet hoje aqui. Me rolou muito. Aí, veio gente trazer coisa. Trazer outra. E eu fiquei assim... Presa. Olha aqui, ó lá. Teve que quebrar ali, ó. Pra arrumar a água que tava vazando. E ainda fiquei crua aqui. Só deu tempo de armar as camas aqui, ó. Aqui tem dois colchões em cima da box. E aqui, eu já consegui montar a cama aqui, ó. E as bolsas tudo aqui. Ainda tem que comprar o guarda-roupa. Mas, olha só como é que já tá. E tá desse jeito. Opa! A bagunça ainda tá armada. Hoje à noite, eu vou até tarde ainda pra poder arrumar bastante coisa aqui ainda, ó. Porque tá feio o negócio aqui ainda.